Fala galerinha! Beleza? Tudo bom com vocês? Estou aqui com o Arthur. Fala oi para o pessoal. Oi pessoal! Hoje a gente está no pesqueiro. Hoje a gente veio fazer uma visita aqui no pesqueiro, aqui na rua do vovô. Né filho? Sim. Aqui tem um pesqueiro bem legal, para dar uma relaxada. Tem pato? Tem. Ali ó, tem um laleão andando. É, a gente vai mostrar para o pessoal o pato, vamos ver quais animais que tem aqui, fora os peixes, né? A gente não trouxe a vara de pescar, né? Mas dá para a gente pelo menos fazer uma visitinha aqui. Espero que vocês gostem, deixem o like, se inscreve no canal para a gente poder chegar nos mil inscritos, né? Que a gente está na batalha aí aos pouquinhos, né? Então, se inscreve no nosso canal, para dar aquela fortalecida. E é isso aí, vamos lá. Vamos descer, Tu? Vamos. Vamos descendo, já quase tomei um escorregão aqui. É cheio de pedra. Cheio de pedra? Tem muita pedra, né? Ó, tem um caminho por aqui. Ó, o sossego que está aqui. Vamos, vamos por aqui. Está vazio? É. Só tem nós aqui, né? Ó, tem um homem lá embaixo lá. Vamos deixar aos pouquinhos. Nossa, que dor aqui. É, o cheiro está forte aqui, né? Está muito forte o cheiro? Ficou forte. É que tem animais aqui, né? É. Vamos lá, quando chegar ali embaixo, aí eu volto aqui com o vídeo. Vamos caminhar um pouquinho. Ih, galerinha. Está fechado. Acho que vai ter que entrar por outro caminho, né filho? É. Está fechado. Tem uma vaca ali, eu acho. Tem uma vaca ali? Vamos ver. Olha um ganso ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ali. Deixa eu ver. Olha lá voando lá, ó. Lá na frente, ó. Voou. Olha. Passarinho. Voou o passarinho? Ó, tem um homem pescando lá na frente lá, ó. Ah, é só abrir o portão ali, ó. Está vendo? O homem entrou. Vamos lá abrir o portão? Vamos lá? Vamos lá atravessar a ponte. Tem uns patos ali. Vai ficar com medo não, né? Você é corajoso, hein? Vai ficar com medo. Vai ficar com medo? Será que o Arthur tem medo de pato? Tem que sair correndo, hein? Tem que sair correndo, hein? Se o pato aparecer, hein? Deixa eu ver. Puxa. Puxa devagarzinho. Cuidado para não cair. Puxa, puxa. Olha. Olha aqui. Nossa. Deixa eu ver. É o rio Zil, né? Dá para tomar um banho aí? Não, tem jacaré dentro. Tem jacaré dentro aí? Sim. Laca aqui. Ei, está clarinha a água aqui, viu? Se você olhar aqui de perto. Olha, os patos ali estão namorando. Olha o cocô aqui. Olha o cocô. Cuidado com os cocô, hein? Vamos lá ver os patos lá Bom dia Olha lá os patinhos que bonitos Viu? Olha lá que bonitos os patinhos Viu? Vamos lá na frente, olha lá Tem cocô Tem muito cocô? É assim mesmo É, depois a gente lava o chinelo Olha, tem um cano ali Tem um cano? Ali Será que a gente consegue ver algum peixe Aqui? Será que tem peixe aqui, Tu? Fala pro pessoal Qual os peixes que você gosta de comer? Qual o peixe que você gosta de comer? Olha ali, olha É um pássaro voando Olha os patos que bonitos Como é que os patos andam? Imita um pato aí Como é que o pato anda? Assim? Anda pra lá pra mim ver Lá pra frente Imita um pato É assim? Olha lá Olha lá o pato Vamos ver ele Olha lá na frente Tá cheio de ganso lá Olha que da hora Lá na frente Tá cheio de uns ganso lá Olha aqui Que bonito Olha lá que bonito Chama eles Pato Pato Olha lá na frente Lá nós tem que filmar Já pedimos 15 cocô aqui também Depois a gente vai lá Olha Que que é aquele ali Isso aqui é cabrito É cabra É cabrito Tá lá na frente Lá É ó Olha o tanto aqui Desses Esses ganso aqui Acho que é ganso Ganso é pato Olha lá o tanto ali Ele tem bastante Olha pessoal Pra quem gosta de Pra quem gosta de Tomar uma cerveja Dar uma descansada Só vem aqui ó Colocar o lençolzinho No chão Fazer a cabaninha Ou ficar embaixo Do telhadinho ali Pescando Ouvindo a musiquinha Tomando a cervejinha Olha a bundela Ali Que eu quero ver Aonde? Lá na frente? Se ele correr atrás de você Você vai ficar com medo não? Você vai ter que correr Bem rápido deles É O pato já está fechado Deixa eu ver É Então os cachorros Ferem pra lá Só tem eles né Tem as borboletas passando Mas é bem gostoso aqui ó E os patos aqui Só de boa Olha Tem uma subida Lá na linha Sei lá É Tem uma subida Lá na frente Sei lá Mas lá A gente não pode subir não Porque é muito alto aquela subida Vamos ver lá Olha aqui Tem uma cozinha aqui Que é do pessoal aqui Do pesqueiro Os donos né Vamos lá na frente lá Vamos ver se a gente consegue Tomar os cabritos Vai na frente Cuidado com o rio Que essa ponte É aquela ponte Do Roblox Que fica balançando Tem que tomar cuidado Agora é mais fácil É só empurrar pra frente Aê Vamos ver O que tem mais aqui Olha aí ó A gente está cheio de um pênis O que é aquilo ali? É um Um É um nada Ah não Eu não sei Eu não entendo muito pessoal Não sei se é cabra Cabrito Pode Olha tem uma vaca ali ó Aquela vaca Daquele Magrinha Pequeninha Daquele jeito Uma vaca Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá na frente Olha lá Deixa eu dar um zoom aqui Ali ó Aqui É uma vaca isso aqui? É não Acho que é um bezerrinho Pequenininho né Olha lá o tanto na frente É né É então pessoal Pessoal que vem aqui ó Aí para o carro aqui dentro Pessoal Os visitantes Aí tem o Tipo um barzinho aqui dentro Dá para almoçar Né Tomar uma cerveja E tal Dá aquela relaxada Bem legal Aqui tem bastante borboleta Você tem medo de borboleta? Borboleta é tão bonito Então é legal Ah Borboleta Os passarinhos Bem legal né Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem rápido Vim mostrar aqui o pesqueiro para vocês Eu e o Tutu Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no nosso canal Para fortalecer aí Para a gente chegar nos mil inscritos Né E é isso aí Tá bom? Fique com Deus Até o próximo vídeo E Fui! 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 Obrigado.